Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, eu sou o Lucas Rodrigues e no vídeo de hoje hoje vamos aqui jogar novamente PKXD, então já deixa o like, subscreve aqui no canal e bora! Bora lá! Pronto Sal, já entrei aqui no jogo, e agora o que é que eu vou fazer? Bom, primeiro vou ter aqui uma pessoa, não, não vou nada, parem! Então Sal, vou visitar aqui a Constaça Bom Sal, então bora lá, já estou aqui a ir para o mundo dela Quando é que vai ficar esse link carregado? Querem ver que vai ficar o tempo todo carregado? Pronto, pronto, agora é que vai ser assim! Meus pá, o que é que se passa aqui? Eu não acredito Bom Sal, então já voltei porque eu não estava lá... Pronto Sal, estava sem internet lá no meu quarto Agora aqui já tem caixa surpresa Pronto! Já peguei aqui e recebi uma gema E Bom Sal, então bora lá, já estou aqui a vir Agora vou para aqui Bom Sal, então bora lá Eu tenho aqui uma caixa surpresa Bom Sal, então bora lá Agora vou para aqui, vamos começar a corrida Baixa o som se faz favor Olha tem aqui caixa surpresa, tem aqui caixa surpresa Bom Sal, tem aqui caixa surpresa Eu preciso de apanhar Bom, vamos começar Bom, vamos começar Espera aí, deixa eu ver se eu consigo primeiro pegar nesta caixa surpresa Ok, ok Ok, primeiro vou dar aqui um pulo Espera aí, outra vez Isso 35 fragmentos de memória 35 fragmentos de memória Ok, então bora lá E eu deixo só Vou para aqui Agora Bom, agora é só virar pessoal Ai meu Deus Sai pessoal Mais aqui uma volta Para nós continuarmos Bom Sal, então bora lá Agora já está, agora vou já ficar aqui E bom Sal E bom Sal Ai, já foi apanhado pela minha mãe Ai, não bate nada Já foi aqui apanhado pela minha mãe Muito bom, agora Sal Vamos aqui mas é Para aqui Agora já saí Vou trocar mas é daqui de visual Vou voltar aqui ao meu visual original Ai Pronto, já voltei aqui ao meu visual original Vou pegar aqui uma bicicleta Vou pegar esta aqui E bora lá pessoal Ai verdade é o capítulo 2 desta história Bora lá então ver o capítulo 2 Ok 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 Pronto Sal Já vi o capítulo 2 desta história E agora E agora Sal Chegou a nova armadura Eu tenho isto Grande novidade Grande novidade Grande novidade Sal Ok Vamos juntar os fragmentos de memória pessoal Para vocês conseguirem uma Para vocês conseguirem as armaduras Podemos chegar aos 800 mil assim tal Tá bem Vamos ter que jogar muito PKXD Tá bem Tá bem Sal Muito obrigado então Já deixa o like Subscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau